Agora abre a volta número 11 e pode confirmar, parando na próxima volta, a previsão inicial. Olha o Rubinho, olha o Rubinho, foi pra cima do Mansell, ele e Mansell, lado a lado, tentou se aproveitar, vai você Rubinho, só mais você passa Rubinho. Ele se aproveitou que o Mansell se enroscou no retardatário. E aí, a juventude do Rubinho, as garras do leão não são as mesmas. O Rubinho botou por dentro e foi embora. Olha, uma ultrapassagem espetacular, espertíssima, do Rubinho em cima do Mansell. O leão quando viu o retardatário, aquele pessoal que estava ali, onde o pessoal que corre é muito mais velho. O garoto botou por dentro e foi embora. Agora vai ter que segurar, hein? Onde o Rubinho passou, no momento que ele passou, e você vai ver o replay, eles ficaram em três carros na pista no momento da ultrapassagem. E aí